Hoje você vai conhecer 11 novidades que chegaram recentemente no WhatsApp e pode ser que você não conheça ainda. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final porque são novidades bem úteis. Bom, antes de mostrar para vocês, eu preciso te dizer que o seu like me incentiva muito e me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então se você gostar do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Bom, galera, a primeira novidade que eu quero mostrar para vocês é o novo menu de comunidade do WhatsApp. Para acessar esse novo menu é só você deslizar para o lado. Aqui na parte de cima você pode criar uma nova comunidade. Aqui você acessa as configurações, grupo de avisos e mais abaixo você acessa os grupos que você adicionou na sua comunidade. E aí quando você clica em ver todos, aqui você acessa as configurações, tá? Onde você pode convidar novos participantes para a sua comunidade, grupo de avisos e mais abaixo, como eu falei, você acessa aí os grupos que você adicionou aqui na comunidade e vale a pena deixar claro para vocês que você consegue reunir e interagir com até 5 mil pessoas aqui na sua comunidade. Bom, galera, o WhatsApp lançou uma nova forma de receber o código de verificação para quando você precisar transferir o seu WhatsApp para um novo aparelho. Estou eu aqui com o celular antigo e preciso transferir a minha conta do WhatsApp para o novo aparelho que está aqui na minha mesa. Então como eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o novo celular, vou abrir aqui o WhatsApp, então você vai colocar aí o código do país, o DDD e o seu número, tá? Não esqueça de adicionar o 9. Logo depois de ter feito tudo isso é só você clicar aqui em avançar e aí você vai precisar, claro, conferir se o número está certo, né? E aí logo depois você dá ok. Olha só o que vai acontecer aqui no celular antigo, pessoal, vai aparecer esse código de 6 dígitos, você não pode compartilhar esse número com ninguém, tá? Então eu vou pegar esse número aqui e vou digitar no celular novo. Prontinho, logo depois de ter colocado ali o código de verificação de 6 dígitos, você clica aqui em continuar e dá as permissões. Prontinho, a minha conta do WhatsApp já foi ativada aqui no novo aparelho e no celular antigo vai aparecer esse pop-up aqui com essas informações. Eu vou clicar aqui em confirmar. Prontinho, agora eu posso usar o meu WhatsApp no novo aparelho. Outra novidade bem bacana é que agora você consegue adicionar até 1024 membros no seu grupo do WhatsApp. Vou mostrar pra vocês agora. Então quando eu adiciono um membro aparece ali um de 1023 membros, né? Então como eu falei pra você, você pode agora adicionar até 1024 participantes no seu grupo do WhatsApp. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas pra você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Você sabia que agora você pode postar uma mensagem de áudio no status do WhatsApp? Ou você pode postar também um trecho da sua música preferida? Pra fazer isso é muito simples, é só abrir o WhatsApp, vem até status e logo depois você vai clicar nesse lápis. Aqui você vai perceber que você tem um microfone aqui do lado, né? Então pra postar uma mensagem de áudio aqui no status é muito simples, é só você pressionar esse microfone e iniciar aí a gravação dessa mensagem de áudio. Ou como eu falei, você pode gravar um trecho aí da sua música preferida. Assim que você terminar de gravar, é só soltar o microfone aqui. E o mais legal, você pode ouvir essa mensagem de áudio antes de postar ela aqui no status, tá? Pra fazer isso é só você clicar nesse botão de play e aí se você não gostar da mensagem, é só você clicar aqui na lixeira e apagar. Você também consegue alterar a cor de fundo clicando nessa opção aqui na parte de cima. Logo depois é só clicar nesse botão aqui embaixo para postar a sua mensagem de áudio no status do WhatsApp. Olha só que novidade legal, pessoal. Agora, além de enviar fotos, você consegue também enviar vídeos com visualização única. Vou provar isso agora pra vocês. Vou gravar aqui um vídeo rápido para mostrar pra vocês que sim, você consegue enviar vídeos com visualização única aqui no WhatsApp. Olha só a opção aqui que me apareceu aqui embaixo, né? Então, se eu clicar aqui, eu já consigo enviar esse vídeo com visualização única para o meu contato. Pra quem não conhece esse recurso, é quando você envia uma foto ou um vídeo para o seu contato visualizar uma única vez. E ele não consegue tirar um print desse arquivo que você enviou com visualização única, né? Essa foi uma novidade aí que o WhatsApp também lançou recentemente. O aplicativo bloqueou a captura de prints quando você envia uma foto ou um vídeo com visualização única. A novidade é a seguinte. Quando o seu contato posta um status, aparece essa borda azul aqui na foto do contato dele, indicando que ele postou aí um novo status atualizado. Quando você clica em cima, você consegue acompanhar os status aí dos seus contatos. E aí, quando você sai, obviamente, apaga aquela borda azul, indicando que você já visualizou. Então, aqui no WhatsApp do iPhone, está funcionando assim como lá no Instagram, quando o seu amigo posta um novo Stories. Bom, a segunda novidade é pra você que é ADM de grupos no WhatsApp. Agora, você pode apagar a mensagem de qualquer membro para todos. Sabe aquele membro que gosta de falar besteira no seu grupo? Pois é, você pode fazer isso aqui com a mensagem dele. Pressiona em cima, vem aqui na lixeirinha aqui em cima, e agora vai ter a opção apagar para todos. Antes, só tinha a opção apagar para mim. Então, clicando em apagar para todos, clique mais uma vez em apagar para todos, e pronto! A mensagem daquele membro chato do seu grupo foi apagada, e ninguém vai ver mais essa mensagem aqui no seu grupo. Bom, talvez você quer sair daquele grupo chato, né, que alguém te colocou, mas você não quer mostrar para os membros que você saiu. Agora é possível fazer isso. Olha só, estou participando aqui do mesmo grupo, como vocês estão vendo, e agora eu vou sair sem mostrar para os membros desse grupo aqui que eu saí. Então, é muito simples fazer isso, clica ali em cima do nome do grupo, e eu vou vir aqui em sair do grupo. Olha só, pessoal, não apareceu nenhuma notificação, e como vocês estão vendo aqui, você não participa mais deste grupo, né? Saí e não notificou os membros aqui do grupo. A única pessoa que vai ser notificada que você saiu é o ADM. Nesse celular aqui, eu sou ADM desse grupo, né? Então, apareceu aqui que o membro saiu do grupo. Olha só que bacana, galera. O WhatsApp ganhou um novo recurso bem legal aqui no menu de chamadas. É o recurso Criar Link da Chamada, que vai facilitar a sua vida quando você precisar compartilhar uma chamada de voz ou uma chamada de vídeo. Para fazer isso, é muito simples, é só você clicar aqui em cima, e aí você pode escolher aqui o tipo de chamada, se é uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz, né? Logo depois de ter escolhido, você já pode enviar o link via WhatsApp, copiar o link ou compartilhar o link em algum aplicativo que você queira. Eu gostei muito desse novo recurso. Me diz aí nos comentários, você gostou? Olha só, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o melhor recurso que o WhatsApp já adicionou no aplicativo. É que agora você consegue ocultar o online e o visto por último ao mesmo tempo e ficar completamente invisível aí para todos os contatos ou apenas para aqueles contatos que você escolher. Olha só que legal. Para ativar esse recurso é muito simples, você vai abrir o WhatsApp, vai vir aqui nos três pontinhos, configurações, privacidade, e agora você tem aqui a opção visto por último e online. Antes a gente só tinha a opção visto por último. Quando você clica aqui, aqui em meus contatos é certo, você consegue escolher os contatos aí que você quer ocultar o seu visto por último e também o online, tá? Mas para ocultar o online, você precisa ativar mais um recurso que eu vou te mostrar agora. Bom, depois de ter marcado aqui os contatos que você não quer mostrar o online e o visto por último, você vem aqui e salva. Logo depois de ter salvo, você volta aqui na opção visto por último e online e vem aqui em quem pode ver quando estou online e marca essa última opção, mesmo que visto por último. Assim você vai usar as mesmas configurações do visto por último. Mas é claro, aqui você tem essas outras opções em quem pode ver meu visto por último. Todos os meus contatos, meus contatos é certo, é onde você pode escolher os contatos que você não quer mostrar. E aqui você também tem a opção ninguém. Se você não quer mostrar para ninguém, é só você marcar essa opção aqui. E se você não quer mostrar para ninguém também o seu online, você vem aqui embaixo e marca a opção mesmo que visto por último. Bom, galera, as duas últimas novidades que eu vou mostrar para vocês agora estão aqui nas configurações do aplicativo. Então acessa aí. Nessa tela inicial você já consegue perceber que o menu de privacidade que ficava aqui dentro de conta está agora aqui na tela inicial, acredito eu, que para facilitar o acesso, né? Está muito mais fácil agora acessar o menu de privacidade. E aqui também a gente tem outra novidade bem legal que é o menu de idioma do aplicativo, onde você consegue mudar facilmente aqui o idioma do WhatsApp. Bom, agora eu quero saber se você já recebeu essas novidades. Se você ainda não recebeu, é só acessar a sua loja de aplicativos, pesquisar pelo WhatsApp e verificar se tem alguma atualização disponível. Se tiver, é só você atualizar. Me diz também aqui nos comentários qual foi a novidade que você mais curtiu. E se você gostou do conteúdo de hoje, mas não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais dicas para o WhatsApp que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero você nos próximos vídeos. E aí E aí E aí Vamos lá.